Agora os principais fatos de 22 de dezembro na história do rock aqui em Rocklogia. Neste dia em 1963 uma banda chamada The Detours faz a sua estreia abrindo o show dos Rolling Stones no St. Mary's Hall em Putney, Inglaterra. Alguns meses depois esta banda troca de nome para The Who e logo despontaria um grande sucesso com o single I Can Explain e em seguida o LP My Generation. Em 1979 Paul McCartney promovia o Concerts for the People of Kampuche, um evento beneficente em prol das vítimas da Guerra do Camboja através da Unicef. Os shows aconteceram em três noites no Hammer Smith Odeon em Londres, contando com a presença de bandas como Queen, Elvis Costello, The Clash, Pretenders, The Who, entre outros. Este festival também marcou a última apresentação do Wings, a banda de Paul McCartney. Em 2002 falecia Joe Strummer aos 50 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, ele sofria de cardiopatia congênita. Joe foi o vocalista, guitarrista e principal compositor do The Clash, banda que ajudou a fundar em 1976. Ele ainda participou de outros grupos como The 100 Warners, The Mascaleros e temporariamente do The Pogues. Em 2014 falecia Joe Cocker depois de uma longa batalha contra o câncer de pulmão. Ele tinha 70 anos e morreu na casa em que vivia com a família, localizada na cidade de Crawford, estado americano do Colorado. Joe Cocker foi um cantor, multi-instrumentista e compositor. Seu primeiro grande sucesso foi a canção With a Little Help From My Friends, uma versão dos Beatles, gravada com o guitarrista Jimmy Page. No mesmo ano ele apareceu no festival de Woodstock com um show consagrador. Desde então ele se manteve em uma carreira de sucesso por mais de 50 anos. Em 2019 falecia o baixista Bira, do cesteto do Jô. Ele sofreu um AVC aos 85 anos de idade. Bira começou sua carreira como cantor em Salvador. Quando se mudou para São Paulo, passou a tocar o contrabaixo em bandas de casas noturnas, até ser convidado para integrar a orquestra de chacrinha. Depois ele passou a tocar na banda do programa Silvio Santos, mas o trabalho que lhe deu mais notoriedade foi o Jô Soares 116, no SBT, participando do quarteto, que depois virou quinteto e terminou como sexteto no programa do Jô, daí na Rede Globo. E estes foram os destaques de 22 de dezembro na história do rock. Deixa aqui o seu comentário sobre tudo isso, deixa seu like também e se quiser receber mais vídeos sobre rock, não seja besta e se inscreva em nosso canal Rocklogia. Outros vídeos estão aparecendo aqui para você continuar um pouquinho mais conosco. Beleza? Obrigado por ter assistido e até a próxima! E aí